Estamos procurando o T. Sully. Ele tá ali! Meu Deus, T. Sully, o mais forte em cima do mais fraco. Um cara com uma faca acabou com o T. Sully, pelo dinheiro que ele tinha na carteira. Os engravatados estavam tão tristes. Seu irmão representou um investimento considerável. Gostaríamos que assumisse o contrato dele. Já que seu genoma é idêntico ao dele, poderia seguir seus passos também. Por assim dizer. Seria um novo começo, num novo mundo. Você poderia fazer alguma coisa importante? Poderia fazer a diferença? O pagamento é bom. Muito bom. Tommy era o cientista, não eu. Ele deveria ter sido lançado a anos luz daqui para encontrar as respostas. Eu era só mais um soldado indo para um lugar que eu sabia que ia me arrepender. Luz do milhares? O que foi o cientista? Ele deveria ter sido lançado o teto.